Oi estrelinhas, hoje eu vim falar sobre o término do terceiro ciclo da quimioterapia do meu marido Se você é novo, se inscreve aqui no canal, se você está vivendo essa mesma história Compartilha, assiste, deixa o seu like, porque é muito importante para a gente se ajudar, né? Nessa história Então, minhas estrelinhas, começamos agora, em janeiro, o terceiro ciclo da quimioterapia do meu marido São quatro ciclos, começamos o terceiro E do segundo para cá, o Ronaldo nas duas primeiras semanas, igualzinho foi do primeiro ciclo Ele teve enjoos, muita dificuldade com alimentação O que ele conseguiu mais comer foi tomate com vinagre Açaí, uma coisa que ele comeu muito, açaí, sorvete de açaí, suco de açaí Oi meu teléco, meu cachorro tá Então, ele ficou muito seletivo com as coisas para comer Mas, enfim, conseguiu se alimentar E ontem, gente É... ontem Não, não é ontem Nessa semana, um dia antes da gente começar a quimio Ele tem que fazer o exame de sangue Oi estrelinhas, hoje começamos o terceiro ciclo da quimioterapia Começamos com o exame de sangue E eu vou contar para vocês como vai acontecer esse terceiro ciclo Como a cura do meu marido E quando a gente foi levar o exame de sangue para oncologista Eu me preocupei muito porque eu vi no exame de sangue que as plaquetas deles tinham caído E o que isso significa? Isso significa que a oncologista poderia dizer não para o ciclo de quimioterapia Porque ele poderia estar correndo algum tipo de risco E isso me deixou muito nervosa porque isso seria um retrocesso no tratamento E aqui estamos na oncologista esperando Eu estou esperando, o Ronaldo entrou para se examinar E vamos ver se ele vai poder fazer a quimioterapia Porque tem essa também Se os exames de sangue deram alguma baixa nas plaquetas Depois eu conto com vocês E vou mostrar para vocês o peteleco Dá uma olhada Está esperando o papai, amor? Está esperando o Ronaldo na janela E seria um retrocesso no tratamento, né? Mas graças a Deus ela achou ele muito bem Com ele não perder o peso, tudo Então ela manteve o terceiro ciclo da quimioterapia E o primeiro dia, aquelas longas horas, a terra onde o tempo não passa A gente ficou das sete e meia da manhã que a gente chegou Até as quatro da tarde praticamente lá Mas ele aguentou bem, ele conseguiu dormir durante a quimioterapia Até sair para passear um pouco Enquanto ele fazia a quimio Levei o notebook, fiz várias matérias Coloquei várias matérias no nosso portal Acontece Curitiba Editei vídeo Então o tempo passou um pouco mais ligeiro Apesar que está um calor Um calor e isso faz o tempo ficar lento Mas enfim, dos males o menor Aí agora em fevereiro Ele vai fazer mais um exame de sangue Passar pelo oncologista de 17 de fevereiro E aí fazer o último ciclo de quimioterapia E aí voltamos ao médico para fazer a tomografia A ressonância para ver Como está Com a esperança E muita fé Que o câncer tenha sumido Então é isso gente Eu vim contar para vocês Como está Esse processo Não é um processo fácil O que eu tenho notado é que muita gente Fala Tem que dar Força para o seu marido E etc e tal E as pessoas às vezes esquecem Que a gente também é humano A gente precisa de ajuda A gente precisa de apoio A gente precisa de força Então é muito importante Que a gente não esqueça da gente mesmo A gente também precisa desse apoio Dessa ajuda Porque a gente É uma barra muito grande Para quem está perto A gente sofre muito A gente que ama essas pessoas Que estão vivendo Essa doença A gente sofre muito E essa história De que a gente tem que estar sempre forte Para mostrar para eles Essa fortaleza Que a gente muitas vezes não tem É muito complicado Então se você às vezes desabar Às vezes você chorar Às vezes você sofrer É super Super compreensível É super normal Beijo Se inscreve aqui no canal Compartilha o nosso vídeo Até a próxima Com muita fé Muita força E também Possíveis lágrimas Desânimos Desabamentos Choros Porque é Humano Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho